O Senado aprovou ontem um reajuste salarial escalonado para os servidores do Judiciário. Na sessão que terminou quase à meia-noite, os senadores também votaram a medida provisória com o reajuste na tabela do Imposto de Renda. A nova tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física já vem sendo aplicada desde o mês de abril. A medida provisória que o Senado aprovou nesta terça-feira foi editada depois de negociações entre governo e Congresso. Os parlamentares tinham aprovado um reajuste linear de 6,5%. A presidente Dilma vetou, mas concordou em atualizar a tabela com percentuais de 4,5% a 6,5%, de acordo com a faixa salarial do contribuinte. Também estava na pauta o plano de carreira dos servidores do Judiciário. Desde cedo, os corredores e o gramado do Senado Federal estavam cheios de servidores que esperavam a votação do PLC 28 de 2015. O texto do Supremo Tribunal Federal reajusta os vencimentos das carreiras de analista, técnico e auxiliar. O aumento varia de 53% a 78%, escalonados em dois anos. O barulho foi grande. Volta! 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 Durante a ordem do dia, o plenário do Senado recebeu dois ofícios pedindo o adiamento da votação. Um deles veio do ministro interino do planejamento, o outro do presidente do Supremo Tribunal Federal. No texto, eles pedem que o Senado espere o fim das negociações para apreciar o aumento. O líder do PT no Senado insistiu que já havia uma nova proposta sendo negociada com o Ministério do Planejamento. O Supremo apresentou uma contraproposta. E essa contraproposta, segundo o próprio ministro, em exercício, ela precisa apenas de alguns retoques para ser aceita. Mas muitos senadores insistiram que o projeto deveria ser votado na noite de terça-feira. Pelas manifestações ouvidas até agora, em grande maioria, querem a votação do mérito hoje. Então está na hora de partir para a prática. Já perdemos tempos demais. O líder do governo apresentou um requerimento para adiar a votação em 30 dias. O pedido foi rejeitado por 46 votos contra e apenas 13 a favor. Fomos derrotados pela maioria aqui, pelo colegiado desse Senado da República. Quero aqui registrar a vossa excelência e muitos aqui sabem. Esse projeto será vetado, senhor presidente, e as negociações vão retornar a zero. Mesmo com risco de veto, a matéria foi aprovada em votação simbólica e os servidores do judiciário comemoraram. Música 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 Música